Música Fala turma, bem vindos a mais um programa de jeito goiano E o programa de hoje está mais que especial A Kátia Fonseca do programa Melhor da Tarde esteve em Goiânia E o Gui acompanhou ela em tudo E claro, teve na ponta da língua e aquela pimenta do guia artístico A Andressa falou com a doutora Jordana sobre fibromialgia E eu vou encerrar com o Boy Munhoz Que vai contar a história do agroboy mais irreverente de Goiânia Acompanhe aí Música 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 Olha, uma abertura como essa do quadro Nossa Senhora, amém Obrigada, obrigada Foi muita honra, em tão pouco tempo de programa, receber a maior apresentadora dentro da casa desse programa exibido Mas sabe que a honra é minha? Mesmo porque... Vou falar uma coisa pra vocês Eu até, na chamadinha que a gente fez, eu falei isso Eu não sou uma pessoa muito fácil assim pra... Eu gosto de conversar e tudo mais Pra falar assim, ai, gostaria de rever essa pessoa várias vezes E você foi uma pessoa que o santo bateu desde a primeira vez Do segundo, assim, que a gente se viu E isso é muito legal Aconteceram poucas vezes isso comigo Você não é muito de dar entrevista, né? Então, é assim Eu não sou muito de dar entrevista Mas eu não me nego a dar entrevista Mas é que, às vezes, as pessoas perguntam sempre as mesmas coisas Então fica difícil você falar coisas diferentes E você... E aí você joga lá no Google Aí a pessoa puxa de lá Então, o mais legal, eu acho que são pessoas como você Que criam e falam coisas que a gente não espera nunca E é o que eu busco fazer também quando eu entrevisto Falar o mesmo que todo mundo, não adianta, né? Você foi dona das manhãs por muito tempo Se notou e se anotou muita coisa que você fez E nós anotamos e notamos a sua presença Mas você vinha de uma mutação muito grande E você entrou no lugar Mas você teve o seu lugar Porque você entrou no lugar de Ana Maria Braga Como foi pra você fazer essa troca O seu psicológico Quando te anunciaram que você substituiria Uma grande diva, uma grande dama Na versão loira Mas você sabe que foi tão rápido Porque a Record me chamou Eu achei até... Naquela época eu não tinha celular, né? Faz tempo, viu, gente? Já faz 22 anos É um tempão E eles ligaram na casa da minha mãe Eu tava na minha mãe Que eu fazia o programa na Gazeta de Manhão Pra você E falaram assim Ah, olha, aqui é da rede Record E a gente queria que você conversasse com o nosso presidente O Dom Dito Gonçalves Eu falei Ah, que mané Deve ser Eu pensei Lembra Transamérica? Passava uns trotos Eu achei que fosse da Rádio Transamérica Eu falei Ah, tá bom Me deixa o telefone que eu retorno E eles deixaram Eu liguei E vi Antes eu fui lá na lista telefônica Porque também não tinha internet Fui na lista telefônica E vi que aquele prefixo Era da Barra Funda Eu falei Deve ser a Record mesmo Liguei De fato era Era a secretária do Bispo do Gonçalves E ele falou pra mim assim Olha Eu tenho uma proposta a te fazer Você tem uma hora pra eu chegar aqui Eu me arrumei Malemar e fui Quando eu cheguei lá Eles me apresentaram um contrato Pro que a gente tem pra te oferecer isso aqui Você entra nessa sala Fala Lê Chama seu advogado se você quiser Fica o tempo que você quiser Se você sair daqui É porque vai ser um não a sua resposta Sair sem assinar E a gente não vai te chamar nunca mais Quando eu fui pra Band Que o Melhor da Tarde começou com duas horas e meia Mas tinha uma hora local É uma hora nacional E a gente atormentava a vida da diretoria da Band Porque a gente falou Cara, não adianta fazer de São Paulo só É uma hora São Paulo e uma hora Brasil Porque você Qualquer coisa que você coloca nessa primeira hora E depois você vai divulgar nas redes sociais As pessoas falam E por que você não pôs nacional? É, que sacanagem Então era muito difícil E aí a gente atormentou mesmo a vida Com argumentos da direção da Band E aí nesse momento Agora faz um mês mais ou menos Um mês e pouco A Band já tinha avisado a gente Falou assim Olha, então pro ano que vem A gente já conversou com as praças Porque tem isso, né? Às vezes a gente não imagina Mas todas as praças Todas as afiliadas Têm que entrar no mesmo processo Foi um efeito nominal positivo Ana Maria saiu daquele momento Pra Globo Pode também ter sentido Essa mesma pressão Poxa, a Record E você vinha também Ali de uma outra emissora Pra assumir na Record Então também passou por essa Meu Deus, é agora ou nunca? Cátia Fonseca Você tem algum problema Social Profissional Que impediu até hoje Com mais de 20 anos de televisão Duas estrelas Nunca dividiram o mesmo espaço Por que que até hoje Você não conhece Ana Maria Braga? Um problema social A gente tem Isso é uma grande verdade Se eu falar que não existe Eu estaria mentindo Mas eu vou contar E não vou comer a pimenta, não Qual? Não foi dessa vez Qual o problema social Que a gente tem? Eu acho que nisso A gente é muito parecida Eu não sou de sair à noite Eu não vou para eventos Eu sou meio Isso é terrível Eu sei que eu deveria ir Tem lugares que eu falo Puxa, foi tão divertido Alguém que faz parte do nosso grupo Falar assim Ah, eu fui, foi ótimo Mas eu levanto muito cedo Então eu falo Ah, não Eu tenho que me arrumar Eu sou preguiçosa pra isso Então são poucos os eventos que eu vou E a Ana também não vai pra muitos eventos Então a gente nunca se encontraria Nos eventos Porque eu não vou nem ela vai E por engraçado é isso Por diversas vezes A gente teve algumas situações Que era pra gente ter se encontrado Por exemplo, na própria Record Eu assumi na segunda E ela tava assinando a documentação na segunda Mas a gente não se encontrou Nem no corredor Muito louco E não é porque ela não quis me encontrar Nem eu quis encontrá-la O meu sonho é conhecer a Ana Maria Braga Eu fiz uma Participou de uma campanha dela Que ela fez recentemente Sobre os cachorros famosos O meu cachorro tinha acabado de falecer E aí eu peguei o cachorro do meu filho A Lua Que é uma cachorrinha vira-lata E que faz trabalho social Com idosos Com pessoas em hospital Então eu falei pra ela Através do assessor Eu falei Olha, o meu cachorrinho faleceu já Com 21 anos Era bem velhinho Então eu peguei a Lua do meu filho Porque ela tem uma história bem legal Isso é muito bom E no dia da exposição Dessa Dessa Estava na pandemia Dessa Eu não lembro o nome Que era da campanha dela No dia da exposição Todos que participaram Foram num evento Só que eu tinha feito Uma externa Para outro estado E eu não consegui chegar a tempo Então eu não fui Então é muito louco Aí a gente acabou fazendo Uma ação comercial juntas Que era pra gente entrar Eu ia entrar ao vivo No Mais Você No programa da Ana E ela ia entrar ao vivo No Melhor da Tarde Mas não conciliou Porque era difícil fazer isso Em relação aos nossos estúdios Porque quando a Ana está no ar Nosso estúdio ainda não está montado Enfim, tinha uma dinâmica Entre as emissoras E a liberação da Globo Para uma outra apresentadora De uma outra emissora Entrar ao vivo E eu concordo Porque às vezes é meio difícil Você saber o que a outra vai fazer Então a gente acabou entrando Fazendo essa ação As duas juntas Mas não ao vivo Então eu gravei com ela Gravei pra ela E mandei pra ela E isso foi muito legal E aí eu me vindo No vídeo vendo Eu falei Eu quero tanto encontrar com ela E eu ainda não encontrei A gente tem amigos em comum Em comum Eu fui na casa De um grande amigo nosso Antônio Zimmer Ele que trabalha com a gente Na Band Ela tinha acabado de sair Quando eu cheguei Cara Gente, você é digno De mapa astral É digno Ela é a Ariana E eu sou aquário com o Ares E aí o Antônio falou pra mim Não acredito, Cátia A Ana acabou de sair daqui Eu falei Não acredito Que eu perdi mais essa Então eu acho Que na vida Tudo tem um momento certo E acho que assim Sabe aquela coisa inesperada De repente você cruza o encontro Eu acho que vai ser bem assim O nosso encontro Sabia? E eu amo a Ana de paixão Eu sou fã É coisa de fã mesmo Eu acho que Hebe Camargo E Ana Maria Braga Pra mim Estavam no mesmo patamar Eu acredito Eu acredito que a recíproca Deve ser verdadeira Porque você é uma pessoa Apaixonante Não só de se ver Como de se conviver Eu digo que as pessoas aqui Já que não podem me comer Podem me beber Então eu vou servir pra você O drink guia artístico É isso mesmo Meu amor É só uma bicada mesmo É o drink guia artístico Gente, brincada De morango Morango é um dos componentes O que tem aqui? Entendeu? Uma redução de todas as douradas E um branco Que está dedicado na casa Gin E uma limão da rosa Castiliano Óbvio, que delícia Você não sabe Obrigada Meu filho mais novo, Felipe Ele é barman E ele cria Drinks autorais O dia que você for pra São Paulo Eu vou te levar lá No bar dos meninos Vai criar um O drink da ponta da língua Isso então Vou falar pra ele criar Vai ter que ter pimenta Com certeza Vou passar um brinde Pra finalizar o programa Muito obrigado Pra você ter tirado um tempo Nesta noite linda Já que você não é uma mulher da noite Não, mas olha Como eu disse Eu não sou de puxar saco não Eu quando não gosto Eu fico quieta Você foi um grande presente Pra mim Quando a gente conversou Antes da gente vir aqui pra Goiânia O Neri Que é assistente de direção Falou Olha, a gente está marcando lá Com o Gui Ele tem um programa Vai gravar os bastidores Tudo bem? Eu falei Ah, tudo bem Não tem problema A gente só não sabe Se ele vai passar o dia inteiro Andando atrás da gente Mas à vontade E quando eu te conheci A gente encaixou direitinho E isso eu acho tão legal É presente de Deus Então você foi um presente pra mim Um brinde a você Um brinde a Deus Um brinde a Maria Braga Um brinde a você que está em casa E fique ligado Muito obrigado E volte sempre Porque o que é bom O que é ruim Está sempre na ponta da língua Até a próxima E agora a doutora Jordana Vai falar tudo sobre fibromialgia Oi gente Tudo bem? Em maio Tem o dia de conscientização A fibromialgia E pra falar sobre esse assunto No Fica a Dica de hoje Nós vamos conversar com a psicóloga E especialista em fibromialgia Jordana Ribeiro Jordana, obrigada por ter vindo Conversar com a gente hoje Sobre um assunto tão importante Olá É um prazer estar aqui com todos vocês Comece explicando pra gente O que é fibromialgia A fibromialgia Ela é uma doença reumatológica Caracterizada por dores difusas No corpo todo E não só as dores difusas A gente encontra na fibromialgia Os sintomas como fadiga Insônia Alterações intestinais Então é importante até que a gente Traga mais esses sintomas Porque as vezes as pessoas Associam muito com as dores Só dor Só dor E fibromialgia ela não é só dor É também dor Que é uma característica marcante Da fibromialgia Mas também ela vem associada com outros Por isso que a gente fala de uma síndrome Que é um conjunto ali de fatores De sintomas Onde a pessoa ela vai Se ela não cuida de uma forma assertiva E eficaz Ela vai tendo prejuízos na qualidade de vida dela E aí eu acho interessante a gente conversar Porque você é psicóloga E tem a ver A fibromialgia tem a ver com o psicológico Com o emocional Sim E é um assunto bem polêmico Porque as pessoas elas tendem a falar assim Ah, se é psicológico então eu estou inventando É coisa da minha cabeça Eu falo assim Não, você não está inventando A fibromialgia é algo real A pessoa realmente sente dor Da ponta do dedo do pé Até o fio de cabelo 24 horas por dia Fora insônia, fadiga e tudo mais Mas a gente fala assim De algo psicológico No sentido de que o emocional Ele afeta as dores No sentido de aumentar ou diminuir Então a fibromialgia é multifatorial Claro que a gente não pode focar assim Ah, é psicológico e pronto A gente precisa olhar para o ser humano De uma forma integral Conjunta E que a partir do momento Onde a gente olha esse ser humano integral A gente entende que O adoecimento emocional Ele vai reverberando Ele vai refletindo nesse corpo Então nesse sentido Ele é sim E precisa ser tratado também Como algo psicológico E a fibromialgia afeta mais homens Mais mulheres Ou não tem diferença? A fibromialgia hoje A Sociedade Brasileira de Aromatologia Mostra que a cada 10 pacientes De 8 a 9 são mulheres Então assim Existem sim homens Muito mais mulheres do que homens Mas existe muito mais mulheres E aí fala assim Ué, mas por que mulheres? Que tem mais em mulheres do que em homens Fala muito dessa questão hormonal De alteração hormonal E no campo psicológico Eu explico muito No sentido do perfil comportamental Como as doenças De forma geral Elas vêm Elas vêm sendo afetadas De questões emocionais O perfil comportamental O movimento de vida Dessa pessoa Ela repercute na doença Se ela não trata De uma forma assertiva Então o que eu percebo Assim das mulheres Com fibromialgia São mulheres Super protetoras Que querem abraçar o mundo Que querem ser perfeccionistas Querem dar conta de tudo Controladoras Controladoras Eu costumo falar Nas minhas redes Que é As mulheres maravilhas E aí eu mudo Eu tiro esse estigma De que mulher maravilha É coisa boa Eu falo assim Não, mulher maravilha Não é bom Por quê? Porque a mulher maravilha É salvar Quer salvar tudo E isso cria Um movimento rígido Na vida E esse movimento rígido Reflete no corpo Cria essa rigidez Afeta o sistema ósseo muscular Que gera todas essas dores Então a mulher Ela foi muito criada A se calar E a dar conta de tudo Enquanto o homem Ele é estimulado A expressar Às vezes até com agressividade Então eu percebo muito Essa diferença De gênero De homem e mulher Em relação ao diagnóstico Muito nesse sentido De comportamento De comportamento E é interessante A gente falar sobre isso Eu sei que você tem um projeto Para mulheres Que tem fibromialgia Conta um pouquinho Para a gente sobre o projeto Como que funciona Eu nessa minha carreira De psicóloga Buscando e atendendo Cada vez mais pessoas Com doenças crônicas Foi chegando muito Para mim Mulheres com fibromialgia E dentro das minhas Especializações Onde eu fui apaixonando Mais em doenças crônicas Eu desenvolvi um método Específico para mulheres Com fibromialgia Que eu fui percebendo Pontos em comum Nessas mulheres Com fibromialgia Em que eu trabalho Em que eu trabalho três pilares É o método Fibromulheres Dentro do fibromulheres Eu vou trabalhando Esses três pilares Que é Autoconhecimento Emocional E técnicas Porque a partir do momento Que a pessoa Ela se conhece Essa paciente Ela se conhece Se percebe Se conecta Com seu corpo Ela vai conseguindo Entrar mais a fundo No seu emocional A gente consegue Interpretar Os traumas Ali Cada ponto de dor Tem um significado Por exemplo As dores nos ombros Que as mulheres Com fibromialgia Tem Representa muito As dores E os pesos Que ela vai carregando Nos outros Dos outros Para ela Achando que é A responsabilidade dela As dores nas pernas É uma dificuldade De caminhar Na vida O que está dificultando Emocionalmente Essa mulher De caminhar Na vida Então a gente vai Trabalhando nessa parte Emocional Através de técnicas Específicas Ali Estratégicas Para que Quando ela se olha De uma forma integral Ela não precisa mais Viver com dores Hoje a fibromialgia Se fala muito De fibromialgia Não tem cura Mas é possível Ter a remissão Da fibromialgia O que é essa remissão? É onde você consegue Ter essa integralidade Se perceber E a partir disso De uma forma Com técnicas E tudo Você consegue Ter os sintomas Inativos Porque se você Entende a raiz Do problema Não precisa mais O corpo expressar E não é porque Não tem cura Que a gente tem Que sentir dor Que a gente vai ficar O resto da vida Sentindo dor Quais são as dicas Quais são as dicas Que você dá Pode ser só duas Que você dá No projeto Para essas mulheres E que você poderia dar Para quem está assistindo A gente E tem fibromialgia Não sabe como tratar Não sabe como Procurar ajuda A dica A dica que eu dou Hoje É muito voltada Para essa mulher Essa mulher maravilha Que nas minhas redes sociais Eu coloco Hashtag Ex-mulher maravilha Que é você se conectar Com você A tendência De você Mulher com fibromialgia É muito Querer resolver O problema Do outro Querer abraçar Tudo E ir esquecendo De você mesma A base De tudo Para que você Comece a ter A remissão Comece a caminhar Nessa remissão Da fibromialgia Sem remédios É você começar A se colocar Como prioridade Colocar como prioridade Não é ser egoísta Que muitas pessoas Elas pensam nisso Não é se colocar Como egoísta Como egocêntrica Pelo contrário Porque quando você Se coloca como prioridade Na sua vida Você começa a ter Mais qualidade de vida Mais disposição E assim Com mais disposição Você consegue contribuir Com a vida do outro Também de forma Equilibrada Então a minha dica De hoje Nesse sentido É muito Voltar para si E aí eu já emendo Com uma outra Também Que dá para você Colocar aí Limites Falar não Ele é muito importante E o não É libertador Quando a mulher Com fibromialgia Eu percebo isso muito No fibromulheres Quando a mulher Com fibromialgia Ela vai falando Esse não Para os outros Ela está falando Sim para você E o corpo Ele relaxa O corpo Ele para Essa tensão E ela vê Esses resultados No corpo dela Também Jordana A gente vai ficando Por aqui Mas gostei muito Do nosso papo Muito obrigada Por ter dado Essas dicas E como que as pessoas Fazem para te encontrar Nas redes sociais Caso queiram Marcar uma consulta Como que elas Podem te achar Eu agradeço Primeiramente Aqui a participação Me coloco à disposição A todos vocês E vocês me encontram Através das minhas redes sociais Jordana Ribeiro Psicóloga No Instagram Eu estou Como Jordana Ribeiro Psicóloga Vocês me encontram No Facebook Instagram Youtube Spotify Sempre dando aí Conteúdos Todos os dias De alto valor Para mulheres com fibromialgia É isso A gente vai ficando por aqui Até a próxima E agora vamos para um breve intervalo E se você quer ser um de nossos parceiros É só chamar aqui no contato da tela Eu só queria te contar Sobre o cooperativismo financeiro A união de pessoas Gente que não é só cliente É dona E dono Isso é ter voz Participação até nos resultados Cooperativa não é banco Nem fintech É inclusão de verdade E quanto mais gente fizer parte Maior será a transformação Aí a explicação Tem explicação Tem explicação Explicação Mais que uma escolha financeira Cicobi Rapaz, eu estava pensando aqui Se tem um trem que é bom É esse aqui do Goiás Aqui ainda tem pamonha Tem piqui Tem padão Tem pit dog Rapaz, mas você só pensa em comida Não, não, não Tem outra coisa que é daqui de Goiás Que é bom também Achei que você estava esquecendo Tá doido Toda vez que eu conecto no wi-fi Eu lembro da Opti Internet top e feita em Goiás Como que esquece? Para conhecer tudo sobre a internet Feita em Goiás Acesse opti.net.br Opa, Guilherme Achei que você ia falar de nós Do sertanejo Moço, nós também É identificação, né? Rolou aquela conexão, papai Opti Viu só? Se você está procurando A melhor internet Com velocidade E estabilidade de conexão É na OptiNet Siga as redes sociais Arroba OptiNet Fala turma Hoje o nosso convidado Papos de Amigo É um cara que certeza Que você já viu no Trans Goiânia É um cara irreverente Único É o único que é um agroboy Mas que anda num carro Conversível E acima de tudo Tocando o berrante Seja bem-vindo, meu irmão O boy Munhoz Satisfação Estar aqui Aparece o programa É a onda É verdade, hein? Só anda Quem não me conhece aqui É raro A pessoa não me conhece aqui na rua, né? Quem não me conhece Já deve ter visto na rua, né? Não é possível Não, e gosta pouco De aparecer assim Que ele coloca o Instagram dele Na porta Do carro É, o boy Munhoz É que a pessoa gosta De filmar na rua E fica parando Eu perguntar Qual que é o seu Instagram Só pra me postar aqui Aí a pessoa não pergunta Já tá aí agora Ficou fácil Ficou fácil E o cara não tem vergonha Eu não tenho vergonha de nada Meu irmão E como que foi que surgiu Essa ideia De ser um agroboy diferente? Ou, você acredita Que eu já trabalho Com o Instagram Já tem Em 2013 Não, vai fazer quase 10 anos Tipo assim 2013 É, 2013 Mais tempo, hein? Tem tempo Mas só que assim Eu não era Não era Conheci Hoje Algumas pessoas me conhecem Antigamente não Mas de uns 2 anos pra cá Quando eu comprei o carro Você acredita? Quando eu comprei o carro Que as coisas Começou Eu até falo Que eu acho Que eu fiquei mais reconhecido Do que a do carro Eu comecei a gravar uns vídeos Com ele Foi o talismã Foi o carro Comecei a gravar uns vídeos Com ele Com os amigos Aí começou a viralizar tudo Aí foi onde Aí eu comecei a A gravar Mais, mais, mais Aí os programas Começam me chamar Pra fazer a Apresentação Aí eu carrego berrante Onde eu vou? Onde eu vou Carguei esse berrante Isso é verdade A gente tava no evento Segunda Você tava com o berrante A gente viu na boate Que é um lugar diferente Tava com o berrante E a chinela Não pode mostrar a chinela Esse é o look oficial Do Munhoz É Hoje tem outro evento Pra ir Eu vou Com o look assim Não com essa roupa Mas vou com esse look A galera vai ter que Me acompanhar assim Munhoz Você participou de um reality No ano passado Que O Influhouse Foi o Influhouse Que não era Muito do agro Não Como que Foi você participar Desse evento Que assim Você era um pouco Diferente da galera Foi mesmo Mas não pode Polemizar Porque o Pablo A galera É amigo nosso O Pablo Mas o João Rapaz Não Eles são muito amigos Gosto mais deles De todo mundo Todo mundo Mas eu era pronta Sério Não tem como Quem acompanha seus stories Não acredita nisso É porque eu sou bom demais Pra todo mundo Aí o pessoal Começava a brigar E eu ficava dos dois lados Como? Não tem como Uai Eu não vou ficar contra As pessoas O pessoal brigava lá Eu ia lá Conversar com ele Conversar com o outro Agora pronto Porque eu ia ficar do lado de quem Se eu tivesse no programa Da outra emissora Você tinha feito Paredão todo Não Eu tinha eliminado tudo Rapaz Eu ia pro E Munhoz Quando foi assim Que você viu Que você poderia levar O trabalho que você faz Nas redes sociais Como Seu ganha-pão Seu trabalho mesmo Sua profissão Dos dois anos pra cá Dos dois anos pra cá Foi onde eu Foi onde realmente Eu comecei a ganhar dinheiro Tanto com Instagram Quanto os outros aplicativos TikTok Kawai Comecei a ganhar dinheiro Aí foi onde Eu comecei a gravar As próprias empresas Comecei a entrar em contrato comigo Hoje eu tenho Contrato com dez empresas Tá tranquilo Ah É tranquilo Daqui o dia A Z4 Vai virar outro Ah Z4 Eu não posso nem vender Que carro ali não Eu já pensei O pessoal fala Por que você não vende carro Rapaz O carro é meu ganha-pão Fala pra você É o meu ganha-pão Mas eu compreendo A coisa de um merda Inclusive Um amigo do meu Terra Esses dias Comprou Um igual Tá até querendo comprar Meu Falei Não Aí fui Comprou Um igual Mas assim Meu ganha-pão Porque aonde eu vou Que o povo Já olha O cara tá com berrante Chapéu Aí eu desço do carro Ainda chinela havaiana Rapaz Aí o povo Vai ser Rapaz Que cara diferente Nessa diferença É porque eu gosto De vestir assim Sabe Eu tipo assim Eu me sinto desconfortável Usar calça Não Esse aí é o sonho De todo mundo Poder trabalhar Dessa Que eu se uniforme Nossa senhora é bom Eu falo assim A pessoa me quer no lugar Tem que querer Ou assim Se a pessoa não aceita eu lá Então vamos embora Entendeu É igual as boate As boate que eu vou aqui Não sei se pode estar não Todas as boate aí Royal, Azul, Vilão A própria Fox Pô porque agora Eu tô saindo Sou embaixador dela Que é do Thiago É do Thiago Eles me aceitam Assim sabe Eu quero até ver hoje Porque hoje eu vou No evento lá no Laguna Eu nunca fui lá Você acredita Lá é bonito Eu nunca fui lá Organizado Não sei se você já deixou Entrar de chinelo Mas tem que deixar Não deixou Entrar de chinelo Mas isso também É uma forma de reconhecimento Do seu trabalho Saber que Você tá lá Uma presença VIP E saber que Seu uniforme de trabalho Todo, seu personagem É isso né Isso aqui As pessoas tem que aceitar Do jeito que a gente é né É que eu faço assim Bom eu vim de uma família Bem humilde sabe Tudo que eu conquistei hoje Foi graças à internet Eu não vou mentir não Então Leva isso comigo sabe Porque eu vim de uma família Bem simples Bem humilde sabe E hoje eu ajudo Minha família Graças a Deus Ah isso é muito bom E eu só tenho a agradecer a Deus E você Quem acompanha lá As suas redes sociais Vê que você tem uma relação Muito boa Com o Agostinho Ah é o meu burro Ah é o homem de maquiagem Você foi criado Você é do interior Mas você foi criado Na roça assim mesmo E você teve essa relação Com os animais Eu fui criado em Montes Claros de Goiás Nasci só em Porá Fui criado em Montes Claros Aí meu pai mora na fazendinha lá Minha avó tem a fazenda Aí eu ia muito lá pra minha avó Mas muito mesmo Todo final de semana Acabava a vazar Já ia vazar pra minha avó Aí tirava leite Eu sou o maior tirador de leite Do estado de Goiás Obrigado irmão Irmão por você ter vindo E a gente tem que encerrar com Com o amor Primeiro eu vou tocar um berrante E tocar ele Não O povo achou que era só enfeite Mas tem que tocar Mostrar que você sabe É que o povo pensa que eu carreguei esse de enfeite Pode não Você foi embora no show Eu não vi Eu não vi Mas agora vai ouvir Agora Agora tem que tocar Faz conta que isso quer uma viola Presta atenção Aqui ó Eu ando de chinela De bermuda De chapéu Essa é minha viola Vou mostrar pra Deus o céu E agora eu vou mostrar Como é que a gente tá De prata É prata E o Pão cantou Cantou Tem quantos milhões nessa música? 27 milhões nos andações Nos nossos sonhos De verdade não tem nada A música dessa aqui Pera aí Pessoal Obrigado Esse foi o Munhoz Até a próxima Fui Acho que eu tô apaixonado E antes de encerrar A gente tem um super convite pra vocês Dia 21 de maio Tem um show Uma Noite Inesquecível Com o padre Fábio de Mello E Elba Ramalho Às 18 horas No estádio Goiânia Arena E hoje estamos chegando ao fim Espero que tenha gostado Até o próximo sábado Fui E aí E aí E aí Par, lembra a polícia